A fábrica Vila Real vai ser minha. Não vai não. A fábrica não foi perdida. Nenhum estranho ficará com ela. A luta pelo poder. Ana Cristina não pode continuar à frente da fábrica. São as regras da fábrica. Está só começando. A senhora é quem deve cuidar da fábrica a partir deste momento. A senhora e ninguém mais, Dona Josefa. No limite da paixão, nesta quinta, 15 para 5 da tarde, no SBT. A senhora é quem deve cuidar da fábrica.